Oferecimento Cevalli, praticidade e sabor incomparáveis. Bem, nós tivemos na tarde do último sábado um encontro Infanto Juvenil na Igreja Assembleia de Deus de Sistema do Brião com o objetivo de unir a família. Mas vamos conversar com a Carol, que é a organizadora, a coordenadora desse evento, vai falar pra gente qual é o principal objetivo desse congresso Infanto Juvenil. Este evento teve por objetivo fazer um encontro aí das famílias, tem por objetivo evangelizar, cultuar, louvar a Deus e nós tivemos um público maravilhoso, as crianças participaram, seus pais também e tudo pra honra e glória do Senhor. Nós tivemos a participação de toda a região do município, porque nós temos as congregações do Jardim Araçá, do Jardim Progresso, que estiveram aqui na Igreja Sede conosco, mas também a participação de jesuítas, Carajá, dos distritos também, Bragantina, Encantado, Silverópolis, Dunice também, Engenheiro Azauri, Terra Nova, todos esses estiveram conosco também neste evento. É o público Infanto Juvenil, nós tivemos crianças e pré-adolescentes, e nós tivemos uma equipe de Londrina que veio fazer um trabalho com essas crianças e pré-adolescentes, então uma pregação voltada às crianças e pré-adolescentes, ou seja, na linguagem deles, né? E também tivemos aqui uma palestra com os pais de orientação, de como conduzir, de como ensinar as crianças também a ter uma educação cristã. Nós queremos agradecer aqui a todos os pais que nos auxiliaram neste evento, a Igreja Sede, aqui ao nosso pastor Paulo, que nos deu todo o apoio, também aos amigos, colaboradores, patrocinadores deste evento, e é lógico, né? Nós dedicamos todo este trabalho para a honra e glória de Deus, sem Ele nada disso seria possível, e a Ele que nós fazemos este trabalho, crendo que nós temos uma herança real, e é este tema do nosso trabalho, que é a herança que está no céu e não aqui na terra. Então é essa herança que nós almejamos, para isso nós fazemos este trabalho, para louvor, para a glória do Senhor Jesus.